É importante hoje na Câmara dos Deputados, o tema mais importante é a votação do projeto de lei que trata do marco temporal. A votação deve acontecer ainda hoje, nós vamos pra lá com Nayane Carvalho. Nayane, muito boa tarde, bem-vinda ao AgroTarde. Ah, aqui tá você. Vai ter uma coletiva agora, daqui a pouco, do Arthur Maia, que eu vi aqui na rede social dele, ele que é o relator. Como é que tá o clima pra votação, hein? Oi, Valterno, boa tarde pra você e a todos que acompanham a nossa programação. Ó, clima de calmaria pra bancada ruralista, mas com articulações políticas aí da bancada do governo, que deve votar hoje a questão do marco temporal, o projeto de lei 490. A pauta oficial do plenário ainda não foi divulgada, mas tudo indica que vai entrar em pauta sim e deve ser votado. A partir das 18h30, geralmente, quando começa a votação e entra aí madrugada afora. Bom, a gente tá aqui agora, vou até pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Carlos, mostrar. A gente tá no Salão Verde aqui, já quase posicionados aqui pra uma coletiva que vai ter às 17h, com o presidente da Frente Parlamentar, Pedro Lupion, que inclusive tá bem aqui atrás de mim. O Carlos tá ali no púlpito, mas o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que falou agora, há pouco, depois da reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, sobre a expectativa de votação aí do projeto. Vamos ouvir. Nós temos conversado com o Supremo, conversado com cada um dos ministros, mostrando que a Câmara dos Deputados está fazendo seu papel de legislar. Esse projeto tá lá há 16 anos. Isso já podia ter sido resolvido já há bastante tempo. Lembrando que esse projeto, única e exclusivamente, coloca em lei, ressalta as condicionantes que o próprio STF criou, essas condicionantes, na época do Raposa Serra do Sol. Ou seja, o ministro Ailes Brito, que era o relator na época, colocou essas 19 condicionantes. Nós estamos, única e exclusivamente, colocando isso em lei. Qual que é o nosso recado e o que a gente tem conversado com os ministros? Suspendam o julgamento, que nós estamos fazendo a nossa parte de efetivamente votar o projeto, votar em lei e fazer com que esse problema se resolva e acabe qualquer vácuo legal, qualquer vazio legal em relação a essa questão das condicionantes. Então, a nossa esperança é que, acelerando essa votação e podendo passar ele hoje, em seguida, para o Senado, a gente consiga ganhar um prazo, pelo menos nessa questão do dia 7 de junho que está agendado. Só lembrando que esse julgamento já começou. Ele está suspenso, está um a um. Tem um pedido de vistas, acho que do Alexandre Moraes, e a ministra Rosa Weber anunciou que ele voltaria no dia 7 de junho. Não tem porquê, com a lei aprovada, fazer esse julgamento. Então, nós esperamos que consigamos negociar nesse sentido. Olha, Valteno, como eu te falei, vários parlamentares estão transitando aqui no Salão Verde, inclusive o deputado, o presidente da Frente Parlamentar da Grupo Ecuária, Pedro Lupion, que nós acabamos de ouvir, está aqui e vai conversar com a gente ao ver o deputado. Muito obrigada pela sua participação. Expectativa aí para a votação do Marco Temporal hoje. Vai entrar na pauta mesmo? É o compromisso, o compromisso do presidente Arthur Lira, compromisso dos líderes. Houve um acordo que na semana passada nós votaríamos a urgência e hoje votaríamos o mérito. E estamos preparados para votar e com os votos necessários para aprovar. Semana passada teve um grande ganho, foram 324 votos. O que se esperar de hoje? Não posso apostar, não posso chutar esse número. Lembrando que nós temos 300 e poucos parlamentares inscritos na Frente Parlamentar da Grupo Ecuária. Imagino que pelo menos 80% disso esteja conosco nessa votação. Então, acho que temos todas as condições de aprovar isso e enviar para o Senado para que a gente tenha, cumpra a obrigação do Poder Legislativo de efetivamente legislar algo que está há 16 anos tramitando aqui. Tem uma votação no STF na próxima semana, marcada para o dia 6. Não está muito apertado o tempo porque se vota hoje aqui e vai para o Senado. Como é que o senhor está vendo essa movimentação? Aprovado aqui, já tem uma articulação dentro do Senado? Veja, a pauta e a correria para aprovar ele aqui na Câmara foi justamente devido à pauta do STF. Do quanto a Câmara se omite de cumprir sua obrigação, o STF legisla. É isso que a gente tem que trabalhar para não acontecer. Não vejo que haja um comprometimento claro em relação à votação aqui, em seguida à votação no Senado. Acho que esse posicionamento nosso de já aprovar aqui, já ter o projeto aprovado em uma das casas e tramitar na outra, já dá uma sinalização clara para o STF que nós estamos fazendo a nossa parte e não teria por que não adiar esse julgamento. Deputado, o nosso apresentador quer fazer uma pergunta, como o senhor não está escutando, eu vou só ouvir isso, o Valteno. Vou só ouvi-lo e aí já transmito para o senhor, tá bom? Naiane, eu queria saber do deputado se, além do marco temporal, que está certo que vai votar, se na negociação com o governo sai a regulamentação das atividades econômicas em terras indígenas, como mineração. Se isso está no acordo, se vai votar também. Além da regulamentação das terras indígenas, está em pauta também a votação das atividades, como, por exemplo, a mineração? Veja, o que está no projeto de lei são as 19 condicionantes que foram colocadas pelo próprio STF lá no julgamento da Raposa Serra do Sol. Possibilita efetivamente dar dignidade para a população indígena, dar condições de vida, de subsistência e fazer com que eles tenham os seus direitos todos respeitados. Portanto, deixar muito claro, e o Volteno tem conversado bastante comigo sobre isso e os telespectadores do Agromais têm essa ciência, de que nós não estamos perseguindo ninguém, não é contra povos originários, não é essa questão. É uma questão de regularização fundiária do país, de áreas que já são áreas consolidadas, que têm famílias que a expropriação não prevê a indenização dessas famílias que seriam retiradas para demarcação de áreas. E lembrando que nós produzimos em 24% do território e a possibilidade de demarcação é de 22% desse território. Então, é algo muito grave. E nós precisamos também dar permissão e poder ajudar os próprios índios a produzirem e integrarem o sistema econômico para terem condições de subsistência. Trado, agora vamos adiantar aqui para o nosso telespectador, que a gente consiga ter entrevista com o senhor, às 17 horas vai ter uma coletiva. O que vai ser anunciado nessa coletiva? Do mesmo jeito que os contrários ao nosso projeto fizeram uma coletiva apresentando seus pontos, nós vamos apresentar os nossos. e o debate na Casa Legislativa é justamente esse. Lá dos adversários e contrários que debatem o argumento e chega a essa melhor conclusão. É isso que nós vamos fazer, apresentar o nosso ponto de vista, os nossos dados, os nossos pontos, para que ele seja debatido claramente no plenário logo mais. Deputado, agora saindo um pouco do marco temporal, voltando, indo um pouco para a CPI do MST, que está em reunião neste exato momento. Deputado, ontem teve a primeira diligência externa. Como é que o senhor tem acompanhado esse trabalho lá da CPI? Veja, confesso que acompanho com uma certa distância. Eu fiz questão de não estar na CPI por ser presidente da FPA e não misturar institucionalmente a frente parlamentar com a CPI, mas tenho visto um bom trabalho do pessoal que está lá. Ontem foi feita uma diligência em acampamentos ou assentamentos, descobriram bastante coisa. É importante que vejam em loco qual é a realidade de miséria que vive o invasor de terra e aquele que ocupa a terra privada e produtiva, efetivamente, e a CPI tem o objetivo efetivamente de causar essas investigações. Essas investigações só vão acontecer quando os parlamentares conhecerem a fundo a questão e essas diligências são importantes para isso. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Pois é isso, Valteno, ainda não está na pauta, mas sim, deve ser votado mais tarde em plenário. A gente conseguiu com exclusividade aqui a entrevista com o deputado-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, adiantando o que ele vai falar para a imprensa às 17 horas. Valteno. Muito obrigado, Nayane. Obrigado ao deputado Pedro Lupion também, o nosso presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O que, na verdade, a minha pergunta era no sentido do seguinte, dentro desse escopo de negociações, se a Frente Parlamentar não votaria essa questão das atividades econômicas em terras indígenas e só o marco temporal, mas, pelo que eu estou vendo, esse vai vir um pacote grande e ainda existem as negociações em plenário. Enquanto a gente está conversando aqui, muitas negociações estão acontecendo para que o mais importante prevaleça, que é o marco temporal das terras indígenas defendidas pelo setor agropecuário.